Salve, salve nação, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, esse vídeo é top, vídeo top você sabe, né? É like garantido, então espero que vocês deixem o like no vídeo. Se você é novo no canal, inscreva-se no canal, o canal é muito bom, cara. Se você é rubro-negro, meu, se você quer dar risada, inscreva-se no canal, eu trago conteúdos top pra você aí. É só acreditar em mim, ative o sininho pra receber os próximos vídeos. Tamo junto, hein? Muito bem, Flávio Prado criticou o Renato Portaluppi. Renato Gaúcho, quando ele foi contratado pelo Flamengo, falou que o Renato, na época que foi contratado, ele falou que o Renato era um técnico comum, que não sabia nada de tática, que era um técnico que era bom de vestiário, mas não entendia de tática de futebol. Cara, ele tem aqui no canal o vídeo, se vocês procurarem, tem aqui no nosso canal o vídeo, tá? É só vocês procurarem por mídia paulista e vai ter, tá bom? Bem, e agora? E agora, senhor Flávio Prado, o que o senhor vai dizer depois dessa goleada em cima do São Paulo, né? 5x1, tá bom? 5x1, tá bom? Ou precisa fazer mais aí pra você achar que o Renato é muito bom de tática? Que ele entende de futebol, né? Ele foi aloprado. Galera, pegaram no pé dele. Então, fica aqui no vídeo. Vou colocar agora pra vocês. O Pilhado, do canal Pilhado, provocou o Flávio Prado. Então, vamos ouvir agora aqui, ó. Simbora. É nóis. Créditos, direitos autorais, canal Jovem Pan Esportes. Link na descrição. Jovem Pan Flix. Vamos lá, simbora. É nóis. Flávio Prado. O Asmar anunciou que ele tava só esperando você chegar pra ele começar a falar hoje. Sim. Que ele tinha muito a dizer pra você. Por quê? Porque eu passei a palavra pro Espímpolo. porque eu queria muito você hoje na mesa pelo seguinte. Você fala que o Renato Gaúcho não é treinador. Olha o que o Renato Gaúcho tá fazendo com esse time do Flamengo. É mesmo? Sim, é mesmo. É mesmo. É verdade. Já 5x0. Vamos lá. Eu falo pra você o que ele tá fazendo. 5x0 no Bahia. 1. E o Bahia era o sétimo colocado. Não vem falar que era o Bahia. É o Bahia que tomou 3 do Galo hoje. É, sim. Só pra saber. Ué, mas pegou 2 de favoritos ao título. Tô só pondo pingos nos is aqui. Tá tudo certo. Ok. 5, ok? A zero. 4x1 no Defensa e Justiça. Certo? Time chato que ganhou do Palmeiras em casa. Time que você mesmo fala que é chatíssimo. É verdade. Sim. E hoje, essa goleada aí no São Paulo. Mais uma. 5x1 no São Paulo. Eu vou te falar. Renato Gaúcho. Flamengo do Renato Gaúcho. 14 ou 15 gols? Eu não tô contando. 14 ou 15 gols? Tô focado no... Em 4 jogos. E 2 sofridos. Como que você vai criticar o Renato Gaúcho? É o melhor treinador brasileiro na atualidade. Eu só vou fazer algumas colocações pra você. Você dizia, por exemplo, que Pedro e Gabigol tinham que jogar juntos. Acho que não jogaram hoje de novo. Não jogaram de novo. O Fred e o Gustavo Henrique não podiam jogar. Eu dizia. O Fred dizia. Eu defendia o Pedro titular. Ah, também. Não, não. Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol. Pedro e o Gabigol têm que jogar juntos. O Fred. Não jogar. Eu não. O Fred e o Gustavo Henrique, titular. O Gustavo Henrique eu nunca defendi. A arma do Renato Gaúcho é o Michael. É verdade. Todo técnico bom de conversa. O Michael não foi a arma hoje. Todo técnico bom de conversa, ele chega e faz resultado mesmo. Vamos esperar pra ver a coisa acontecer. Hoje, eu vi o quê? Um jogo absolutamente equilibrado. Franco. Aí, o São Paulo, como sempre acontece, aos 20 do segundo tempo, morreu fisicamente. E um cara jogando um bolão desde o começo chamado Bruno Henrique. Ele jogou pra caramba. Ele desequilibrou. O São Paulo jogou de igual pra igual com o Flamengo. E aí, a partir dos 20 minutos, o São Paulo sempre morre. É uma coisa que essa comissão técnica do São Paulo precisa explicar. No Campeonato Paulista, estourava todo mundo. O São Paulo sempre teve um jogador com problema físico. Estourou, estourou, estourou. Alguns nem voltaram até agora. E aí, todo jogo, a partir dos 20 minutos, o time morre. O time do São Paulo ganhou dois jogos de 13. Ok, 5x1 é normal, beleza. O Flamengo, mas contra o São Paulo, desculpe. Sabe? É o normal. O São Paulo de hoje é um time muito preparado pra cair. Ele pode, inclusive, cair e entrar na zona de rebaixamento hoje. Quero jogar uma pimenta, então, nessa história. Sim, mas só lembrando. Quero começar jogando uma pimenta aqui na zona. Eu fiz o cálculo aqui de cabeça. São 15 gols marcados em 4 jogos. Não, legal. Isso é um absurdo. Eu sou fã do Renato. Eu também. Eu adoro o Renato Gaúcho. Esse tipo de cara, de boa conversa, ele faz diferença. Claro que pesa. Ambiente, a gestão é mais fácil pra ele. Agora, conhecimento de bola. Eu acho que na hora que precisar de treinador, o Flamengo não terá treinador. Os caras vão jogar por ele, vão gostar dele. O jogador que trabalhou com o Renato fala maravilhas do Renato. Olha, eu tô em homenagem aqui à goleada, porque hoje foi goleada. Lembrar a goleada da Alemanha pra cima do Brasil, né? Porque se a gente conseguir cuidar e convocar o jogador do nível do Bruno Henrique, nós vamos ter goleadas pra cima da seleção brasileira. O que o Bruno Henrique tá fazendo? Ele tá jogando qual spot? Eu acho que o tipo de campeonato brasileiro. Ele tá em outro patamar. O Nilson, ele tá no mesmo outro patamar com o Renato Gaúcho. Ele tá camisbaixo hoje. Quem? O Flávio Prado. Mas por quê? Porque o Renato Gaúcho tá assombrando. Eu adoro esse tipo de coisa. Pra mim, isso aí vai... Sabe qual é o próximo jogo de São Paulo? Contra o Palmeiras. Antes é o Vasco. É, tem o Vasco pela Copa do Brasil. Antes é o Vasco. O Vasco é a Copa do Brasil. São coisas diferentes. O São Paulo pode. Pode hoje. O normal é que ele tá na zona de rebaixamento hoje e joga no final de semana com o líder do campeonato. É um fuso, hein? O Palmeiras é fuso hoje. Você acha que tá triste com o quê? Eu quero ver o Silvio pegar fogo. Ele olha... Conforme diz o quê? Como é que fala que os gatos foguetinhos... O Renato Nias. O Renato é um grande treinador de futebol. Nacional, você foi um dos mais responsáveis que trabalhou ao meu lado. Então, quer dizer, o Renato tem todo esse pavãozão aí de não tá nem aí com nada. E é um cara que tá crescendo cada vez mais como treinador. É um ótimo gestor, porque tá na cara que a alegria do Flamengo é outro. Eles não queriam mais... As comemorações dos gols. As comemorações dos gols. Tá tudo... Peraí, o começo do primeiro tempo... Não, não, mas calma, 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 calma. Ele é bom de conversa, é o que eu falo. Ele é bom de conversa. Só tem... Pra alguns só tem esse reto aí, tudo bem. Não, 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 mas calma. O Flamengo tá jogando mais. Calma aí, o Flamengo teve chances claras de gol no primeiro tempo também. Teve, sim. O jogo foi franco. Foi franco. É o que eu falo, ele não tem medo de jogar. O jogo foi bem legal. O Renato... O jogo é legal. E o São Paulo também não teve. Não teve. Vamos ser justos. Não teve. Enquanto o São Paulo teve condição física, o jogo foi de igual pra igual. Aí, quando ele morreu, e ainda com esse time... Teve uma hora que eu até falei pro Neus, pô, olha a substituição dos caras. Quando o Flamengo fez o terceiro gol, ele colocou... Maia, Thiago Maia. Thiago Maia e Pedro. Não dá. Essa é a diferença. Não tem nada decidido. Topzera, topzera, galera, esse vídeo, cara. O Asmar, né, falou... Renato Gaúcho é o melhor treinador brasileiro. E o Flávio Prado acha que ele é ruim. O Flávio Prado acha que ele não entende de futebol. Ele acabou de falar aqui. Vocês acreditam no negócio desse? Já tinha falado dias atrás e repetiu. Falou de novo, né? Cara, ô Flávio Prado. Eu sei que é difícil tomar de cinco, cara. Mas aceita. Aceita que dói menos. A gente fazia tempo que não vencia o São Paulo, né? Eu acho que essa vitória mostra o momento de cada time. Momento do Flamengo e o momento do São Paulo. São totalmente distintos, diferentes, né? Não é mais o Rogério Senna que treina o São Paulo. Agora é o Renato Gaúcho. Agora temos técnico. Se o Renato Gaúcho não entende de futebol, imagina se ele entendesse. Seria 25x0, né? Só pode, porque se cinco ainda não tá bom... Ó, se em quatro jogos ele marcou 15 gols, o time dele marcou 15 gols e sofreu só dois, não tá bom? O que vai tá bom, então? Mas isso daí faz parte, porque eu sei como que funciona os anti, né? Os anti-flamenguistas são assim mesmo. Eles criticam e eles falam mal, eles alfinetam. É, pra dar ibope, né? O que vocês acham? É isso aí, né, galera? É isso aí. Ó, deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo. O que você achou aí do Asmar cutucando o Flávio Prado? E o Flávio Prado passou vergonha. Essa é a verdade. Passou vergonha! Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. E tamo junto! Saudações! Valeu, galera! Fui!